Oi gente, tudo bem? Eu sou o André Monteiro, sou a Head Stylist aqui do Secamura Consolação e hoje eu tô aqui com a Letícia, vou mostrar pra vocês. Olha que cabelo lindo! Ela ama esse cabelo longo aqui também, porém, nós fizemos uma avaliação antes pra gente entender um pouco o desejo de imagem dela, entender o que ela tava buscando. Conversamos e ela me falou que ela gostaria de deixar o cabelo mais iluminado, mais claro, porque ela tá com a raiz pesada e quando a gente esconde esse cabelinho mais claro, olha como pesa na imagem, a gente vai trazer um pouco de glow, vamos iluminar bem o rosto dela, vamos trazer um contorno pra enfatizar toda essa beleza aqui frontal, pra trazer mais luz pro contorno dela e pro rosto, vamos trazer pra ela um tom mais dourado, um pouco mais aceso, mais dourado. Então bora lá, me acompanha e vamos ver esse processo de transformação juntos. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!